Música Dois muitos anos, a gente sempre acreditou que o músico ou quem quisesse viver de produção cultural tinha que ser amigo de alguém de uma rádio ou de uma TV que tivesse bom humor e talvez algum dia fosse tocar um pedaço da música ali naquele programa onde você também seria convidado para ficar de sunga e se jogar numa banheira para pegar o seu banheiro com a boca e lhe dar ponto para os homens Então é assim que o artista, e ainda assim que o artista é tratado de uma maneira vexaminosa ou então as pessoas são trancadas dentro de uma casa e depois de três meses saindo de lá as pessoas acreditam que elas são artistas e isso é um problema gigante Então não me chame disso, porque eu não sou isso daí A gente não faz parte desse artista Por quê? O que eu quero dizer? Quando a gente está compactuando como está acontecendo hoje em dia Rádio e TV são concessões públicas que a gente deveria, ou seja, aquele já é nosso a gente deveria ocupar esse espaço muito mais Mas não funciona tanto o rádio quanto a TV Ele deveria trabalhar de uma maneira muito mais democrática para o público, a comunicação para o público Não é isso que acontece A maneira de funcionamento de rádio e TV da grande mídia é uma maneira muito equivocada Ela traduz de uma maneira completamente distinta muito o que os artistas querem de fato passar Então tem que ter um cuidado muito grande E para isso, a gente, graças a Deus a gente está vivendo um momento hoje na história da humanidade que a gente tem uma ferramenta muito mais democrática que o rádio e TV que é a internet Ela não é completamente democrática porque ainda está na mão das telefonias O que querem fazer com elas sem ter um marco civil que traz realmente sobre isso é não deixar a internet imparcial A neutralidade, ela não existe ali, na verdade Quem pagar mais, vai ter mais acesso o acesso vai ficar mais rápido Tudo em função da propriedade, do poder É isso que funciona, é assim que funciona Então a nossa música, muitas vezes a gente faz a música ela quer colocar isso para o povo ouvir Mas, cara, tem que passar por tantos filtros Pô, se eu quero que toque no rádio tem que fazer, tem que funcionar dessa maneira para estar dentro de uma programação e pagar o famoso jabá e fazer mais desse contexto para sair disso em outros programas de televisão como é que a gente aparece Tato Mágico nunca apareceu pegando meu compre a água mágica que vai fazer o seu cabelo crescer Não, isso não já teria funcionado Mas, não é isso E também, assim, eu não quero pegar aqui de não, eu sou contra quem faz isso Não, a questão não é isso Não vai ser contra A questão é o espaço só existir para determinadas pessoas que fazem, que estão acomodadas com essa maneira de equivocar do rádio, da televisão trabalhar e das mídias que propagarem os artistas Então, quando você tem a possibilidade de trabalhar de uma maneira livre transparente e honesta com a sua obra e com o seu público eu acredito que os frutos são unidos justamente daí Então, o que acontece é que o Teatro Mágico percebeu desde sempre o maior tesouro de qualquer pessoa que trabalha com arte com produção cultural em primeiro lugar é compreender quem é você e quem está cadeia produtiva na música A gente não pode ficar com essa ilusão equivocada de que somos artistas e criamos coisas do nada e a gente recebe ali um chamado e aí compre uma música e aí essa música no dia seguinte é um sucesso Não, não é nada disso É um trabalho de pé no chão de bater cabeça de acertar de não acertar de muito diálogo de muita transparência Eu acho que o hip-hop teve uma função fundamental antes da internet você ia para qualquer lugar do país as comunidades as pessoas sabiam quem era nos grupos de hip-hop já trocavam as fitas cassete isso sempre aconteceu e... de uma hora para outra trocar a fita cassete acabou, a mídia física desvaneceu veio o CD apagou acabou também e ficou digital aí quando ficou digital a gente passou a trocar a música então agora é crime você que baixa a música é um criminoso você que promove as pessoas baixarem a música se comportando como um criminoso assim pô, então eu não sou um criminoso o que impute o nosso trabalho também não é criminoso a pessoa que está numa apresentação não ouve a música vai na barraquinha lá do seu dasco lá pega lá o CDzinho com meu pai sei lá o que chega em casa abre o computador e fala amigos eu estive em uma apresentação assim ouçam isso pum isso é crime isso nunca foi crime trocar música não é crime isso é trocar a efetividade é compartilhar cultura conhecimento educação isso é fundamental a gente está falando sobre a nossa vivência sobre os nossos dias de hoje sobre os nossos dias de hoje então a gente tem que cuidar desse nosso patrimônio que é aquilo a medida que a gente pensa o nosso comportamento o que a gente está falando a gente está cantando isso e quer colocar a propriedade em tudo então a música que é um bem imaterial ela está sob as leis de bens materiais como assim é diferente do que você fala assim poxa vida se você ouve uma música durante um ano pô essa música quer dizer que é boa está sendo propagada tem mais pessoas ouvindo você usa o perdão de carro durante um ano no final de semana ainda o carro está estragado não se compara o bem com o material o que eu quero dizer com isso que a propriedade da música a gente tem que tomar um cuidado muito grande você pode ser o autor você pode ter o direito autoral sobre ela a música livre não quer dizer que você está doando você adora a sua música você compõe essa música só que ela é livre para ser veiculada em qualquer lugar as pessoas podem acessar o seu trabalho a tua obra tem que ser livre então estou falando aqui a minha visão não tem que ser eu estou em ponto mas quando você tem uma obra que é acessível dessa maneira as pessoas vão ouvir e se protiverem vão na sua apresentação aí sim vão se conectar com o teu trabalho então fundamentalmente o que eu quero dizer é que a gente tem que ser honestos uma maneira com a qual a gente trabalha a nossa obra sobre o que a gente está falando o porquê, para quê e para quem a gente está fazendo isso a gente tem que inclusive dizer para o nosso público o que de fato acontece dentro dessas relações todas que a gente vivencia para as pessoas também entenderem que a banda que eu gosto não toca no rádio por que a banda que eu gosto lá não aparece na televisão por que tal letra tem que mudar quando aparece em tal lugar para o lugar quais são né o que de fato acontece então essas coisas todas são fundamentais a gente poder dialogar esclarecer isso é um pouco do que eu tenho vivenciado eu vou aqui colocando algumas opiniões também mas acho que como introdução é um pouco isso tchau ae Legenda Adriana Zanotto